O Judiciário de Mato Grosso promoveu a formação de profissionais da educação estadual sobre a Lei Maria da Penha nas escolas. O objetivo é trabalhar a prevenção e redução dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Reportagem de Celis Silva. Os esforços do Poder Judiciário de Mato Grosso no combate à violência contra a mulher ganharam um reforço. Por meio do projeto Ser Mulher e a Lei Maria da Penha nas escolas, cerca de 200 profissionais da educação estadual foram capacitados no tema, que visa prevenir relacionamentos abusivos na adolescência e, consequentemente, situações de violência doméstica e familiar. A formação, realizada na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, contou com palestras de membros da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar no âmbito do Poder Judiciário, Ser Mulher MT. Dentre os temas, legislação voltada à proteção das mulheres no Brasil, a importância do acolhimento às vítimas de violência e a atuação da Ser Mulher diretamente com os alunos nas escolas. São psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, para eles saberem como abordar a criança, o adolescente, ou mesmo até o adulto que esteja fazendo supletivo. Então, ele precisa ter um conhecimento mínimo da Lei Maria da Penha e também para fazer projetos. E é de extrema importância que esse atendimento seja sem preconceito, sem machismo, sem pré-julgamento, para que essa mulher se sinta acolhida e se sinta em confiança na instituição para romper o seguro da violência. Desde o advento da Lei Maria da Penha, a gente percebe que a parte punitiva, ela vem sendo cumprida, mas a gente precisa trabalhar muito ainda a parte de prevenção. E é nesse sentido da prevenção que nós vamos até a escola e a gente fala com esses adolescentes a fim de mudar essa estatística futura em relação à violência doméstica. O projeto Ser Mulher e a Lei Maria da Penha nas Escolas existe desde 2021 e já percorreu 79 escolas de Cuiabá e Várzea Grande, levando palestras aos adolescentes. A iniciativa do Poder Judiciário conta com a parceria da Secretaria de Estado de Educação. Porque é extremamente importante a gente formar as equipes para que se observe com um olhar mais apurado as crianças que podem ser vítimas ou presenciar essas violências em casa, para que a gente consiga realmente fazer um encaminhamento correto, o tratamento necessário. Profissionais da educação, que atuam na ponta como diretores e coordenadores escolares, ressaltaram a importância de orientar e conscientizar os estudantes sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Essas palestras dentro da escola vão ser muito importantes para diminuir esse sentimento de que a mulher é inferior ao homem, de que aquele homem que lava a louça, que cuida da casa, que cuida do seu filho, se torna menos homem. Isso é uma enganação muito brutal. O nosso trabalho é orientar também esses alunos, que eles têm uma vida pela frente e que o possessivismo não é bom para eles em nenhuma fase da vida deles.